Mas queria ouvir a sua opinião um pouquinho, o que você pensa que poderia ser feito eventualmente para a gente ter mais escrituras nacionais lá fora? Eu acho que a gente vive um momento ímpar da literatura brasileira, tanto aqui dentro quanto fora. Sem dúvida. Eu acho que há um interesse renovado fora do Brasil a respeito do que está sendo escrito aqui. E isso eu acho que vem a reboque de algumas coisas. Nós tivemos e estamos tendo autores premiados lá fora. Total. O Estênio Gardel, o Itamar, a Patrícia Mello agora, essa semana. Lógico, já tivemos em outros momentos. Exato. A Andréa Del Fuego, que ganhou o Saramago. Sim, o Prêmio Saramago, o Rafa Galo. O Rafael Galo. Mas eu acho que isso chega num momento que talvez o leitor, de um modo geral, não o leitor brasileiro, mas o leitor esteja preparado para novas histórias, novos protagonistas, novas vozes. Então isso se reflete no mercado. E vozes de outros lugares também, né? Isso. Porque às vezes as novas vozes dos mesmos lugares. Sim. Que aí talvez não tenha tanta diversidade, né? Eu acho que na hora que você traz uma voz como a sua, uma voz como a do Itamar, do Estênio e tudo, é uma voz de um outro lugar, né? É, há um episódio curioso, né? Eu estava na Holanda, né? Lançando o Som do Rugido da Onça e a minha editora me levou para visitar algumas livrarias, né? Numa dessas livrarias, o meu livro foi, entrou nas livrarias lá em abril, né? Eu fui agora em maio. E numa das livrarias, o livro já estava entre os dez mais lidos. Que demais. Os dez mais vendidos, não os dez mais lidos, mas os dez mais vendidos da livraria. Quando eu estava, quando a gente estava saindo, tinha uma moça, né, com o livro na mão. Aí a minha editora se aproximou, disse que eu era autora e ela disse, olha, que interessante, eu estava procurando uma narrativa decolonial e que fosse escrita por mulher. Olha, que demais. Então, é isso. É isso que eu estou falando. Entende? Então, assim, acho que há um interesse, há um leitor mais preparado, né? E talvez buscando mais lugares, mais referências, né? Sim. E também mais pronto para pensar esses lugares incômodos, né? Total. Que no caso do rugido é um lugar incômodo para a Europa pensar as feridas da colonialidade, né? É um lugar incômodo. Então, acho que tem um leitor mais pronto e ávido por isso. Total.